passando aqui palmas paraná aqui eu morei seis anos aqui ó seis anos perdido da minha vida aqui essa cidade onde o diabo enterou o rabo dele porque não pode tudo que eu tentei aqui nessa merda desse lugar deu tudo errado só sofri fui explorado aqui por esses patrão aí de merda aí de palmas aí ó todos os cursos que eu tenho toda a capacidade que eu tenho de fazer as coisas tudo o aprendizado que eu tenho tem que ser apadrinhada para trabalhar aqui ó essa empresa por exemplo a transvieira aqui ó carniça carniça me exploraram aqui ó explora os motoristas mortemente um outro tombando caminhão com sono morrendo de noite ó então aqui a cidade que é um lugar abandonado aqui na verdade eu bato no peito e fala mal e o cara que quiser que vem que discutir comigo e eu sei que é uma porcaria e essa gold e também o gol de atacado e também ó o plano explorador desse caminhãozinho e aqui a cidade onde o diabo enterou o rabo a única coisa que deu certo para mim na minha vida eu conservar o exército que o exército brasileiro que lá eu aprendi lá foi a minha segunda casa e lá eu aprendi uma saída lá também nunca mais aqui não deu certo nada para mim nada na realidade então esse vídeo é para para dizer uma indignação desse lugar aqui ó eu tenho um monte de amigo aqui palmas tem uns amigos meus que estão por aí estão na mesma bosta faz anos faz anos e toda vez que eu tentei voltar para cá eu fiquei na bosta também então esse lugar aqui é amaldiçoado aqui só quem nasceu aqui mesmo que puxa saco do caralho a gente não é de puxa saco né gente não é de ficar puxando saco eu não sou puxa saco eu trabalho faço meu serviço vai ter que ser apadrinhado para trabalhar na essa empresa vão para o inferno de uma vez caquedo esse tipo de gente que tem que estar indicando para trabalhar não sei o que vão ser foda com dia eles vão ter que implorar essas empresas que vão ter que implorar por gente vir trabalhar com eles aí e daí eles não vão ter gente vão ter que falir fechar as portas é o que vai acontecer esse lugar quando eu passo me dá uma indignação toda vez me dá vontade de destratar esse lugar aqui não sei para quem mas alguém vai ver esse vídeo eu bato no peito e digo que é uma cidade porcaria mesmo tudo que eu tentei fazer aqui não deu certo e aí oi estrevo sem sinalização sem nada uma bicheira oi 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 oi